Hoje, nós estamos aqui para trazer mais um modelo de folha top, porém simples, clássica, dos anos 80, dos anos 90, que é o que? O N. N, exatamente, um N. Esse daqui feito com retalhos. Então, eu vou explicar para vocês como você começa essa folha aqui. É o seguinte, você vai pegar uma folha do tamanho aqui da sua armação, que não falte folha aqui embaixo, tá? Um retalho de folha, que não falte folha aqui embaixo. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse retalho e vai dobrar ele no meio. Vai dobrar ele no meio, ele vai ficar assim. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua régua, vai posicionar a sua régua aqui assim do lado, e você vai colocar a sua armação aqui, deixando já um pedacinho aqui em cima para a bainha, vai posicionar a sua armação. Então, essa armação aqui era meio de lado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na minha folha e vou cortar aqui um pedaço fora. Esse pedaço aqui tem aproximadamente 6 centímetros. Então, eu vim aqui e cortei esse pedaço fora até onde eu quero o meu N, certo? Então, arranquei aqui fora. E a folha ficou desse tamanho aqui. Vou abrir para vocês verem. Então, se você olhar aqui na armação, ela vai ficar com o retalho para fora, certo? Aí, a gente vai encaixar aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui do lado, aqui do outro, certo? E o N vai vir aqui. Entenderam? É isso daqui que vai acontecer aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai dar esse tail aqui no meio, para abrir bem a folha. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Então, a perna dela vai vir aqui, de bico a bico. Então, eu vou pegá-la aqui de frente. Vou pegar aqui e posicionar no bico de cima e no bico aqui de baixo. Para ela ficar certinha. Vem aqui. E dou o corte aqui na folha. Cortei a nossa folha. Tá? Vou virar ela ao contrário, porque eu não quero a colagem aparecendo. Então, eu vou virar ao contrário aqui. Eu quero a colagem suma. Vou pegar uma das faixas brancas. E vou colar aqui. Certo? Vou virar minha folha agora, assim, para o lado normal. Você também pode fazer assim, ó. Colocar a sua régua aqui, ó. Onde você vai passar a cola. E você vem aqui com a colinha. Aí, só toma cuidado na hora de levantar. Você aperta uma ponta e levanta a outra. Então, eu vim aqui com a folha. Vai nivelar aqui o meio, ó. Tá? Pode ver que o meio aqui, ó. Vai ficar nivelado. Feito isso, você vai fazer o quê, ó. Um dos dois lados vai ficar com excesso de folha aqui na ponta. Tá vendo? Vai ficar com excesso. A gente vem aqui, ó. E passa o estilete aqui e tira esse excesso fora. Tá? Tira esse excesso fora. E vamos de novo virar aqui, ó. E passar a cola aqui nesse lado aqui, para a gente colar uma das faixas do N. Essa folha é muito fácil de fazer, ó. Se tiver sobrando folha aqui do lado, você faz a mesma coisa. Você tira fora, tá? Põe sua reguinha aqui, ó. Tira a folha certinha aqui, ó. Vira a folha. A colagem fica tudo para trás. E vamos passar a cola aqui também. Certo? Aí você vai pegar a sua armação. E vai posicionar ela aqui, para a gente ver onde que a gente vai cortar. Então a gente tem que tirar um pedaço aqui em cima. Porque quando você coloca o pedaço da folha, ela fica maior. É normal, tá? Como isso aqui é feito com retalhos? Posiciona certinho a régua. Tira aqui o excesso de forma. Vamos passar a cola aqui, para a gente já fechar a nossa armação. Vamos fazer isso aqui com a bainha fechada. A gente corta aqui a lateral, ó. Todas as laterais. Aí você faz o que, ó. Corta todas as laterais aqui, ó. Se você vai fazer com bainha fechada. Tá? Cuidado para não cortar as linhas. Aí eu vou mostrar o que que eu, como eu faço, tá? Como eu faço? Eu já pego aqui, passo cola aqui em cima, ó. Na vareta. Certo? E aqui na bainha, eu vou virar a bainha, só que eu passo a cola na linha. Porque isso vai me ajudar a virar a minha bainha mais fácil. E a cola vai pegar na linha, vai deixar a lateral da folha molinha. E aí você consegue virar a bainha certinho, bonitinho. Certo? Aí eu venho aqui em cima, ó. Já dobro aqui. Eu não gosto de deixar a parte de cima sem bainha. Tem gente que faz, mas eu acho muito arriscado a pipa estourar. Então, eu coloco aqui. Faço bonitinho. Aí eu pego aqui, ó. Só dou uma levantadinha na folha. Ó, ela vai virando sozinha. Tá vendo? Muito mais fácil. Tá vendo? Só vou empurrar a folha. Ó. Não precisa ficar fazendo marquinha na folha. Pra poder virar a bainha. Você empurra a folha, ela vai todinha. Tá vendo? Facinho, facinho. Isso porque eu passei a cola na linha. Tá? E dá pra você fazer umas bainhas bem minúsculas, mano. Vou mostrar pra vocês o tamanho que fica essas bainhas aqui. Você vem aqui, ó. Palpa com a mão, ó. Olha aí o tamanho que fica a bainha. Deixa eu focar aqui, legalzinho, pra vocês verem. Com a micro-marinha, ó. Tá aí a nossa pipa de Índia. Ó, como ficou bonita. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative as notificações. Compartilha com seus amigos. Faça essa pipa. Coloque aí nos comentários se você gostou. É simples, mas não custa nada a gente relembrar e ensinar a nova geração também, beleza? Então, se você é novo, tá aprendendo a fazer as pipas agora, coloca aí nos comentários aí se você tá gostando. Então, tamo junto. Fui! Tchau, 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 tchau.